Ele lembra como se fosse hoje, né? Hoje vai ser o primeiro show? É? Bem ensaiadinho? É, Júlio? É, né? A gente não tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra cantar, não é? Uma história. Eu tinha três filhos. Eu tinha Sandy, Júnior e Sandy Júnior. Não se escreve. A gente sentiu que realmente tinha muito a ver, né? Que ali tava acontecendo a nossa história. Sozinha. É isso aí! Domingo, depois de Tamanho Família. A gente percebia que a gente era muito diferente, eu e a Sandy. O primeiro episódio da nova série documental Globoplay. Tudo que eu aprendi foi a laver. Eu sou essa pessoa hoje porque ele me ajudou a chegar até aqui. Sandy e Júnior. A história. Na sessão pré-estreia Globoplay. E aí E aí Obrigado.